Estou assuntando aqui em Sublime Estou assuntando aqui emensão Não vejo mais som formal Em toda hora Cine em assuntando aqui Cine em狂听 Eu conheço como você 你 sabe que é como você Quem tem esse amor Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.